Fala aí, meus jovens, beleza? Bora lá para mais um exercício, exercício número 4 de Química, aula 1, beleza? Pegue seu material, acompanhe comigo aí. A posição relativa dos átomos na molécula do ácido sulfúrico é melhor representada por um exercício simples. E olha que esse exercício é do Ita, né? Exercício do Ita, todo mundo treme a perna, ai, é o Ita, é o Ita, não sei. Sabe, sim, você vê que é um exercício simples só de ligação química, beleza? Bora lá. Primeira coisa, o primeiro que a gente tem que saber, né? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber a fórmula do ácido sulfúrico. Fórmula do ácido sulfúrico, meus filhos, H2SO4, beleza? H2SO4. Muito bem. Quem é o átomo central? O átomo central é o enxofre, ele permanece como o átomo central, que é o enxofre. O enxofre, ele tem, ele é da família 6A, ou seja, ele tem só que receber duas ligações para ficar estável, beleza? Ele recebendo duas ligações já fica estável, fica meio que o gás nobre, né? O gás da ararinha. Enfim, aqui eu tenho quatro oxigênios que serão ligados a ele, então eu tenho duas ligações de oxigênio, beleza? Muito bem. Os hidrogênios sempre são ligados ao oxigênio, beleza? E o que eu tenho que fazer? O enxofre agora já está safe, já está tranquilo, já está sossegadinho lá na dele. Beleza, só que ele não é um cara muito egoísta, né? Ele gosta de compartilhar o que tem. Ou seja, ele vai compartilhar pares de elétrons com os outros dois oxigênios com uma ligação dativa, beleza? Uma ligação dativa, ele vai emprestar os elétrons para os outros dois oxigênios, para ele ficar na tranquilidade, para ele ficar na boa ali, beleza? Isso nos dá, por essa forma aqui, isso nos dá a alternativa C, alternativa C de cachorrão, alternativa C de cachorrão aí para nós. Exercício simples do Ica, exercício fácil, tranquilo. Espero ter ajudado vocês com mais um exercício aí, espero que vocês tenham entendido. Até mais, tamo junto, tchau, obrigado!